Abertura Abertura Vamos Vitor Vamos Vitor Vai Isso Zig Zag Vai Vitor Salta Vai Salta Isso Salta Salta Vem, vem, salta Vai isso Boa, Vitru Sobe, afasta as pernas Sobe, vai, se vira, Vitru Vai isso Afasta, afasta as pernas Sobe, vai, se vira, Vitru Vai isso Sobe, sobe, sobe Foi, bora Se vira, se vira Vai isso Sobe, foi, bora Se vira, se vira Vai isso Obrigado.